Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de gravar esse vídeo para alertar os nossos irmãos. Tudo bem com você? Tudo certo? Na paz de Deus? Muito prazer, meu nome é Rony Maria e esse é o canal O Rosário da Imacuada. Aqui nós abordamos vários assuntos, mensagens, profecias de Nossa Senhora, alertas, falamos do Rosário. Nós sabemos que nós estamos vivendo o fim dos tempos, tempos de trevas, tempos de perseguição. E é uma luta espiritual que a gente está combatendo. É os filhos da luz contra os filhos das trevas. Nossa Senhora em Fátima, aos três pastorinhos, ela disse que mesmo por toda a situação que o mundo está passando, o coração imaculado de Maria será triunfado, quer dizer, vai vencer. Ele vai triunfar junto aos apóstolos dos últimos tempos. Por isso, meus irmãos, nesse vídeo de hoje eu quero abordar um assunto muito importante para todos vocês. Primeiramente, eu quero desejar um feliz ano novo, feliz 2024, de muita paz, de muito amor, de muitas realizações. Que Deus abençoe a todos, tá? Que Nossa Senhora, Nossa Mãezinha, possa nos proteger das guerras de Satanás e possa nos abençoar, para que nós possamos ser firmes e fortes na fé, tá bom? Vamos abordar um assunto meio assim polêmico, né? De muitas pessoas, eu quero já falar aqui logo. Eu respeito as religiões, tá? Se você é de uma religião, não é católico, é protestante, eu tenho o maior respeito por você, sabe? Mas só que a gente tem que falar a verdade, né? A gente, como cristão, não adianta a gente ficar calado, sabendo que não é certo, mas eu penso que a gente tem que falar a verdade. E a verdade dói, não é fácil. Por isso, nós sabemos que João Batista perdeu a cabeça, porque ele sempre falava aquilo que era a vontade de Deus, a verdade. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Hoje é dia 31 de dezembro, amanhã primeiro. Hoje, na véspera, né, meia-noite, muitas pessoas, elas gostam de aderir ao espiritismo, ao ocultismo. E isso é abominável diante dos olhos de Deus. Você que é católico, você que acha católico uma pessoa que reza o texto, uma pessoa que é devoto de Nossa Senhora, devoto dos santos, mas tem um lado seu que é voltado ao espiritismo, voltado à mesa branca, voltado e envolvido ao espiritismo. Porque esse vídeo é pra você. Por isso, meus irmãos, hoje, nesse dia de hoje, nessa véspera de ano novo, muitas pessoas recorrem ao ocultismo, ao espiritismo. Hoje, muitas pessoas vão para o mar, lá, faz oferenda para uma mulher, né, que fala Rainha Imajá, para pedir prosperidade, para pedir paz e jogam flores no mar. Faz oferenda. Muitos católicos fazem isso. Então, esse vídeo é pra você. Cuidado. Cuidado com o que você está fazendo. Eu não estou te ameaçando. Eu como irmão, você como meu irmão, meu dever é te alertar. Nós não devemos acender duas velas pra Deus e uma pro diabo. Ou você acende uma vela somente pra Deus, ou você acende outra somente pro diabo. Não tem como a gente ser católico, ao mesmo tempo, envolver com o espiritismo. Por isso, esse alerta é pra você. Nós sabemos que muitas pessoas não têm conhecimento sobre o inferno. Acham que o inferno é aqui na Terra. Tem sacerdote que fala que o inferno não existe. E nós sabemos que existe sim. A mística santa, Faustina Kowalska, ela foi ao inferno. Deus permitiu que ela tivesse a visão do inferno. E lá no inferno, ela viu milhares de pessoas sofrendo amargamente. E as pessoas que estão no inferno são aquelas pessoas que, quando estavam aqui na Terra, não acreditavam que existia o inferno. Eu sei que a maioria das pessoas querem morrer e ir para o paraíso, para o céu. Mas tem outras que, infelizmente, querem morrer e se perder. Meus irmãos, vamos trazer aqui, primeiramente, um trecho da Bíblia que fala sobre o espiritismo, sobre o ocultismo. Olha só o que Deus fala sobre isso. E Levítico, capítulo 19, versículo 31, fala assim, Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico, capítulo 19, 31. Para você que acha que não existe espiritismo, acha que na Bíblia não fala sobre isso, pegue a sua Bíblia e confirma. Em Levítico também, Deus também fala novamente, né? Levítico, capítulo 20, versículo 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Quantos e quantos católicos que envolve com o espiritismo? Horóspoco do dia, mesa branca, lemão, cártaro, búzio, essas coisas todas aí. Meus irmãos, eu estou aqui para alertar. Eu respeito todas as religiões, mas a minha missão é alertar sobre isso. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Sabemos que isso é abominável diante dos olhos de Deus. Vou trazer as mensagens de Jesus ao profeta Pedro II, de Santa Catarina, dentro da Conceição. O que que ele fala sobre o espiritismo e o que que ele fala sobre essa tal rainha Imanjá? Que as pessoas tanto oferecem oferendas para ela nesses tempos de hoje. Olha só, vou trazer aqui a mensagem do dia... No dia 29 do 6, de 1996, Jesus fala assim... Imanjá, mãe da prostituição. O vandalismo e a crueldade só crescem pela falta de amor ao próximo. Quem não tem fé e respeito pelas coisas religiosas, usa-na como fonte de comércio, usurpando dos pequenos assalariados nessas casas de feitiçaria. Usam a minha imagem dos meus santos junto com a do Satanás. Na porta que da entrada põe um preto velho, como se fosse um guia espiritual. Ou a rainha Imanjá, que do meu reino já foi excluída, por ser mãe da prostituição. Isto pelo mundo inteiro já tem os seus adeptos, que confiam no seu poder. Para esta gente a verdade nunca foi revelada. Porque se fosse, não cairiam nessa armadilha. Que é mais um golpe do meu inimigo. Vejam que na sua faculdade é ensinar o caminho da perdição para depois, no fim de tudo, seguir para o lugar onde ele irá morar, que é o inferno. Significa o que essa mensagem? Jesus está dizendo, se você continuar envolvendo com o espiritismo, se você continuar envolvendo com o ocultismo, fazendo as vontades do diabo, infelizmente, não estou julgando, só estou alertando, você pode perder a sua alma. É isso, meus irmãos. Na mensagem, vamos falar aqui, algumas meditações que falam aqui, por que o católico não pode ser espírita? Pergunta, pode um cristão ser espírita ou um bandista e frequentar suas sessões? Resposta, não. O espiritismo nega 40 verdades essenciais da doutrina cristã, ensina a reencarnação, afirma a aparição dos espíritos do além, invocados pelos médiuns, e ensina muitas outras heresias opostas à doutrina cristã, negando principalmente o poder salvador de Jesus Cristo. Falando mesmo de santos de caridade, de oração e boas obras, o espiritismo segue apenas as orientações do seu codificador, Allan Kardec. Que no seu livro de médiuns, segunda edição, página 336, recomenda iludir aos cristãos, aceitando no começo sua convicção, para depois, pouco a pouco, lhes tirar. Já o famoso escritor do espiritismo no Brasil, doutor Carlos Mbassai, escreve claramente, O espiritismo não é um ramo do cristianismo, como as demais seitas cristãs. Não assenta seus princípios nas escrituras sagradas, na base ao ensino dos espíritos. Daí o nome espiritismo, a margem do espiritismo, página 219. Daí vale para os cristãos a advertência de Jesus. Cuidai-vos dos falsos profetas, que se apresentam em pele de ovelha, mas por dentro são lobos verosos. São Mateus 7,15. O que diz a Bíblia sobre práticas espíritas? Resposta. Lemos em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 e 14. Não se achará no meio de ti quem pratique a adivinhação, surtilégio, a magia, o espiritismo, a evocação dos mortos. Porque todo homem que fizer tais coisas constitui uma abominação para o Senhor. Levítico, capítulo 20, versículo 6, 27. Se uma pessoa recorrer aos espíritas, adivinhos, para andar atrás deles, voltarei minha face contra essa pessoa e a exterminarei no meio do meu povo. Qualquer mulher ou homem que invocar espíritos será punido de morte. Está aí, meus irmãos. As verdades que às vezes não falam para você. Você que é católico, mas envolve com essas coisas. Eu não estou aqui para criticar a religião. Não estou aqui para julgar. Não estou aqui para condenar ninguém. Só estou aqui para alertar você, que é meu irmão. Você, que é minha irmã. Devemos tomar cuidado. Isso serve para você e serve para mim também. Continuar vigiando. Não podemos aderir ao espiritismo e ao ocultismo. Então, uma alerta. Virada do ano, hoje, 31 de dezembro, muitas pessoas recorrem ao mar para fazer oferendas a essa tal rainha Irmanjá. Olha, meus irmãos. Jesus já disse nessa mensagem. É a mulher da prostituição. E isso contamina a sua alma. É abominável diante dos olhos de Deus. Então, meus irmãos, em vez de vocês ir procurar se condenar, fazer oferendas para o Satanás, para o diabo, procurar envolver com o cultismo, espiritismo, contaminar a sua alma, recorra a isso aqui. O Rosário de Maria. Essa é a arma que nós devemos recorrer nesses tempos de trevas. Hoje, virada do ano, não vá recorrer a Satanás oferecendo oferendas, mas recorra ao Rosário. Reze o Rosário ou o terço. Reze hoje, na virada do ano, e peça a Deus que te ilumine e te proteja, você e sua família. É isso aqui que vai fazer com que você vai ficar firme, forte na fé e vai te levar até Deus. Por que o próprio demônio não gosta disso aqui do Rosário? Por que ele não gosta da oração que mais agrada a Virgem Maria ou o Rosário? Porque a cada Ave Maria dessas bolinhas, a cada conta dessas bolinhas, a Ave Maria, é um tiro de canhão nas costas dele. É uma surra que ele leva. Por isso, se você quer ter proteção, reze os três terços, o Santo Rosário, e peça a Nossa Senhora que te proteja de todas as coisas ruins. São Domingo de Gusmão, um dos grandes propagadores da oração do Santo Rosário, ele fez uma oração à Nossa Senhora e Nossa Senhora com um cajado tocou no processo com mais de 15 mil demônios e o demônio teve que falar diante de uma multidão de pessoas que aqueles que recorrerem à oração do Rosário, ele não tem poder sobre essa pessoa. Em vez de você buscar o Espiritismo, o Ocultismo, envolver com o Satanás, envolva com o céu, envolva com o Rosário, envolva com o Teço. Peça a Nossa Senhora proteção, que te abençoe, te ilumine. O Rosário vai nos dar a proteção nesses tempos difíceis. Por isso, meus irmãos, vamos rezar, vamos aderir à oração. Deus ama você. Nossa Senhora também te ama. Ela é a nossa mãezinha do céu. E ela chora lágrimas de sangue quando você adere ao Espiritismo, ao Ocultismo, especialmente você, católica. Nossa Senhora chora lágrimas de sangue. É por isso que a natureza está se revoltando contra o homem por causa dessas aberrações. O homem perdeu a fé. Não acredita mais em Deus. Mas, mesmo assim, Deus está dando um ato de misericórdia para essa humanidade para que recorra à oração e se salve. Que Deus abençoe você e sua família. Nossa Senhora possa te cobrir e te proteger das garras de Satanás. Feliz Ano Novo, de muita paz, muita alegria e muitas eras ações. Compartilhe esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.